Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no Gamer Liu Games mais uma vez. Sejam muito bem-vindos. Mano, vocês têm notado que toda vez que eu começo o vídeo eu estou de fone e eu pego e tiro assim. Não é um ritual, tá pessoal? É que toda vez eu estou gravando, eu esqueço que não preciso de fone, eu não estou ouvindo nada, né? E aí eu pego e lembro e tiro. Vou tentar me programar da próxima vez para já começar assim, de rosto limpo. Bom, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Gamer Liu Games. Muito obrigado por estar aqui comigo mais uma vez. E galera, nesse vídeo aqui eu quero estar comentando um pouquinho com vocês de uma publicação que foi feita aí há três dias no site Gamerant, né? Esse vídeo já era para ter saído, mas por conta da nossa cobertura gigantesca de Dragon's Dogma 2 eu acabei por... na real que eu esqueci. Na real que eu esqueci mesmo. E aí agora eu me lembrei e falei, pô, deixa eu comentar isso aqui com o pessoal, né? Até porque o foco do canal sempre foi e sempre vai ser Assassin's Creed. E se hoje não está tendo tanto assunto de Assassin's Creed é porque realmente não tem assunto, né? Mas logo, se Deus quiser, nós teremos muito o que comentar. Galera, aparentemente a Gamerant, eles publicaram no site que... Dá-se entender que no dia 12 de junho nós teremos um Ubisoft Forward focado em Assassin's Creed. E se isso for verdade, meu irmão do céu, porque a gente sabe que tem muitos Assassins em desenvolvimento, né? Tem o Invictus, tem o Red, tem o Ex, tem o Remake do Black Flag, tem o Nebula, que são as três regiões, né? Índia, Mediterrâneo e mais um outro lá. Cara, tem muito Assassin's Creed. Então, se eles fizerem um Ubisoft Forward focado nisso... Cara, eu acho que eu morro e eu sei que vocês também vão ter um treco. Porque todo mundo, pelo menos a maioria da galera que está aqui no canal, adora Assassin's Creed, né? E por mais que o game esteja saturado no mercado por conta de tanta coisa, né? Mano, um anúncio de Assassin's Creed sempre aquece o coraçãozinho e sempre para o mundo. Essa é a verdade, não tem como. Todo lançamento de Assassin's Creed é um negócio diferente, é gostoso e a gente gosta de acompanhar. Bom, deixa eu mostrar aqui pra vocês, né? Aqui no site deles, olha aí, Gamerant. 12 de junho provavelmente será um grande dia para os fãs de Assassin's Creed. Há muitos jogos de Assassin's Creed em desenvolvimento e os fãs podem esperar uma atualização saudável de alguns deles dia 12 de junho. Vamos lá. Com os lançamentos relativamente recentes de Assassin's Creed Mirage e Assassin's Creed Nexus, muitos fãs podem estar curiosos para saber quando chegarão notícias sobre os jogos futuros. Afinal, há rumores de que Assassin's Creed Red será lançado ainda este ano e pra mim é uma certeza. Isso aqui não é rumor não, mano. É outubro ou novembro? Anotem aí. Pra mim, cara, não passa disso. Eu acho que é outubro ou novembro. Finzinho de outubro ali, início de novembro. Vamos lá. E isso significa que as notícias sobre ele devem chegar relativamente em breve. Felizmente, os fãs podem razoavelmente marcar o dia 12 de junho como um grande dia de notícias para a franquia. Ainda não está confirmado, mas a aposta mais segura é um Ubisoft Forward focado em Assassin's Creed que vai acontecer nessa data. Recentemente, o Geoff Keighley, que é o responsável pelo Summer Game Fest e The Game Awards, né? Todo mundo conhece. Ele confirmou o seu evento Summer Game Fest para 7 de junho. O que significa que os fãs podem razoavelmente esperar que as primeiras duas semanas do mês sejam cobertas por notícias de jogos. Resta saber o que muitas empresas farão. Mas nos últimos anos, a Ubisoft organizou seu próprio evento chamado Ubisoft Forward. Anos de notícias de Assassin's Creed vieram de vários deles e esse padrão provavelmente não vai mudar esse ano. Ubisoft Forward empunhará uma lâmina oculta. Se um Ubisoft Forward acontecer em junho, provavelmente acontecerá no dia 12. Parece que a Ubisoft gosta dessa data por algum motivo. Tendo hospedado um Ubisoft Forward em 12 de junho de 2020, 12 de junho de 2021 e 12 de junho de 2023. Geralmente, né? Até vocês... Eu acho que ano passado mesmo vocês viram que no The Game Awards surgiu um trailer. Eu não lembro se foi no The Game Awards ou se foi no evento do Xbox. Eu sei que foi uns dois, três dias antes da revelação de gameplay do próprio Star Wars, né? Que é outro game que eu acho que chega sem dúvida nesse primeiro semestre, mano. Então, assim... Se acontecer isso mesmo de ser oficializado um Ubisoft Forward no dia 12, como já reza aí a tradição, É bem possível que no Summer Game Fest eles mostrem um trailer ou alguns... Não sabemos de que jogo, né? Mas alguma coisa sobre algum Assassin's Creed em CG pra já deixar a chamada. Veja mais ou veja o primeiro gameplay no Ubisoft Forward. Como eles fizeram, né? Recentemente com o próprio Star Wars, né? Bom, vamos lá. A Gigante dos Jovens também organizou eventos em setembro, mas 12 de junho tem sido um pilar em todos esses anos, exceto 2022. Em 2022, houve um Ubisoft Forward focado em Skull & Bones lançado no início de julho, servindo como uma exceção à regra. Como resultado, a Ubisoft pode decidir fazer algo diferente com seu evento esse ano, mas isso parece improvável. Foi recentemente relatado que a Ubisoft estava indo all-in com a sua franquia Assassin's Creed, graças ao seu sucesso contínuo. A Ubisoft não apresentar Assassin's Creed em seu Ubisoft Forward é ainda menos provável se Assassin's Creed Red for lançado em 2024, mas isso não significa que seria o único jogo no palco. Como todos os jogos Assassin's Creed em desenvolvimento, é lógico que os fãs terão uma visão mais intensa do que é isso. Isso é apenas especulação, claro, mas deve ser um bom dia, mesmo que o Assassin's Creed Red seja o único a aparecer no Ubisoft Forward. Sendo bem honesto com vocês, eu, particularmente, eu gostaria de um Ubisoft Forward focado, sim, em Assassin's Creed com o de nome Red. Aí no finalzinho, se eles quiserem mostrar um, sei lá, mano, um trailer em CG do Axie, porque, ó, em teoria, galera, em teoria, nós entendemos que o Red vai ser o grande jogo lançado esse ano. Ano que vem, provavelmente o Invictus, que é o online, o multiplayer deles lá, e espero que seja bom. Se for na pegada do multiplayer cooperativo do Unity, mano, seria do caramba. E aproveito já perguntar pra você, o que você acha daquele multiplayer cooperativo que nós tínhamos em Unity? Na minha opinião, foi o melhor online que Assassin's Creed teve até agora. É super divertido fazer as missões com os amigos, né? E agora um jogo focado só nisso, se for naquela pegada, pô, seria incrível, né? Porque daí nós não teríamos que ficar repetindo sempre aquelas mesmas missões, mas teríamos um jogo focado nisso, ou seja, com muitas missões pra fazer com os amigos. E isso seria muito legal. Comenta aí, por favor. Pausa o vídeo agora aqui, já comenta o que você achava daquilo, tá? Bom, e eu acho que seria legal um Ubisoft Ford focado no Assassin's Creed Red, porque até então, tudo que nós sabemos sobre ele é... Fome! Fome! Horário de almoço, né, mano? Não tomei café, fome, arroz. Perdoem. Não vou cortar isso aqui, não. Vambora. Deixa orgânico. E, cara, e agora, se eles mostrassem realmente o que é o jogo, seria incrível. Como eu falei, tudo que a gente sabe de Assassin's Creed Red são rumores barra vazamentos. Tudo que é rumor que aparece de Assassin's Creed, pra mim, eu já consto como vazamento, porque é muito quente, tá ligado? É muito real os rumores que se tornam vazamentos em Assassin's Creed. Então, eu acho que aqui provavelmente não vai ser diferente, né? Então, sei lá, galera. Sobre esse lance aqui, eu sei que é uma... uma... como é que fala? Uma... uma postagem, né, de rumor, mas, pra mim, ela tem todos os créditos de faz sentido. Bom, de acordo com vários rumores, relatos e confirmações, a Ubisoft tem cerca de nove jogos Assassin's Creed em desenvolvimento, a maioria dos quais será alojada em um hub chamado Infinity. Dos títulos abaixo, os fãs mais prováveis ouvirão falar de Jade, Red e X, mas os fãs também não devem descartar a confirmação do suposto Assassin's Creed Black Flag Remake. Então, nós temos aqui o Jade, que nós fizemos um vídeo recentemente, né? Vai estar aqui no cardzinho final pra você olhar. O Red, o X, que é o grande jogo de 2026, provavelmente, o Invictus, que é o do ano que vem, online, o Nebula, que até agora ninguém sabe em que momento isso vai surgir, Assassin's Creed Raid, também, Echoes, e o Black Flag Remake. Caras, velho, eu, sinceramente, acho que a gente está bem servido de Assassin's Creed. E eu espero que sejam todos bons lançamentos, né? Cara, querendo ou não, todos os Assassin's Creed não são jogos ruins, né? No mínimo, no mínimo, são jogos bons. Não tem Assassin's Creed ruim. Na moral, mano, não tem. Se, se eles lançam um Assassin's Creed que, por exemplo, não tem lore, é zoado, não tem assassino, não sei o que, mas, no contrário, o contrário disso, né? É que o jogo acaba sendo super divertido. é o exemplo do Odyssey, por exemplo. Pô, não tem assassino, tal, não sei o que, mas, cara, na minha opinião, é um dos Assassin's Creed mais divertidos em gameplay para você jogar, saca? Então, assim, não tem Assassin's Creed ruim. Se eles fizerem, claro que a gente sempre torce para que todos sejam excelência, né? Mas se eles fizerem de ótimo para bom, já está aí no... já estamos bem servidos. Mas, claro, a gente não tem que torcer para o bom, a gente tem que torcer para o ótimo, a gente tem que desejar que o game seja realmente algo... Não é revolucionário, eu acho que eles não fazem, mas é algo muito bacana, né? Bom, vamos torcer. Aqui eu já estou começando a devagar aqui com pensamentos que, às vezes, eu começo a comentar e a galera vem me xingar. Bom, é isso, né? Vamos torcer. Qualquer novidade, eu acredito que não demore muito para a Ubisoft oficializar informações reais do game. Eu acho que eles só estão esperando mesmo, de verdade, acabar esse ano fiscal agora, né? Dia 31. Está chegando, hein? Já domingo, né? Dia 31. Meu aniversário. Olha aí, mande parabéns, hein? E começando o novo ano fiscal, eu acho que eles vão realmente dar início aí ao grande plano de marketing para Star Wars e principalmente Assassin's Creed Red. Espero que não seja um marketing ferrado e zoado como foi o de Avatar. Foi muito fraco. Eu espero que Star Wars, o primeiro jogo de mundo aberto, merece um destaque, né? E Assassin's Creed, eu não preciso nem falar. Coloca aí seus pensamentos. Tamo junto. Valeu! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.